E falha estrelinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no Super Bad Venture pra fazer a colmeia, finalmente gente! A gente vai pra colmeia! Então, eu tô muito ansioso, então vamos lá! No vídeo anterior eu libertei o último ursinho pra ir pra colmeia. E agora a gente vai lá! Uou! Meu Deus, tem um buraco lá em cima! Ok, vamos começar! Como que eu passo disso, gente? Calma, pula! Não, gente! Esse meu dá dano! Ok! Aí, tô pegando o jeito! Não! Pronto! Não! Gente, eu tô morrendo! Ai, reiniciar fase! Vamos lá! Vamos começar de novo! Três, dois, um! Aqui! Não! 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 Ai, gente, tá muito difícil! Mas... Ai, dificuldades! Câmera rápida! Não! 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 Calma! Pronto, gente, já passei daquela parte irritante! Ok, essa é fácil! Eita, corda bamba! Ah, não! É assim! Ai! Ok, vamos! É fácil porque tem checkpoint, gente! Ai, como que eu faço essa parte? É preciso de vida! Eu já peguei essas! Então, se eu morrer, eu reinicio a fase, gente! Calma! Eu acho que tem que pular esses negócios! Olha, totalmente... Eu não vi as abelhas! A gente vai ter que passar por essa fase irritante de novo! Que, por sorte, eu consegui passar! Eu vou ficar quieto pra mim conseguir! Eita! Calma! Não! Aí! Vem, abelha! Só bate! Aí! Pega a vida! Pega a vida! Presta atenção naquelas abelhas, dessa vez! Não! 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 Ok! Eu só caí! Boa! Gente, a colmeia é muito complicada! Tem abelha, abelha! Pronto! Nesse, eu tenho que tomar muito cuidado! Calma! Vai! Não! Pronto! Não! Não! Ah! Abelha maldita! Ok, gente! A câmera é rápida até eu passar aquela parte! Não, eu podia ter pegado aquela vida! Ai, que raiva! Não! Eu juro que eu nunca mais vou nessa fase! Por quê? É muito complicado! Às vezes é quando você pegar jeito! Ah, vamos lá daí! Você vai ir toda hora! Não é! Não preciso dessas vidas! Não! Não! Gente, olha o que aconteceu! O negócio tá ali na frente! Eu tenho que ficar aqui! O negócio já tá passando! Socorro! O que que eu faço agora, gente? Eu espero o negócio ir lá acabar! Ah, não! Vem outra! Então o único jeito agora é morrer! Vai, ursinho! Ah, bom! Eu só levei um dano e já fui! Calma! Pronto! Não! Não, gente! De novo não! Calma! Deixa eu pegar essas vidas aqui que eu ainda não tinha pegado! É, pego! Ah! De novo essas abelhas que eu esqueço de matar! Calma! Tem uma ainda! Ah, não, abelha! Agora eu tô muito concentrado! Eu não posso me distrair! Ok, gente! Vou pausar o vídeo! Gente! Eu finalmente consegui! Então agora vamos continuar! Ok! Vamos lá! Bora, bora, bora! Que agora não tem demora! How is suas músicas de última hora? Check! Rápido! Ah, eu não posso encostar nesses coisinhas! Eita! Rápido! Não! Ok! Tem que chegar lá! Isso é gelo, gente! Tá ficando gelado! Então, toma cuidado! Júlio escorrega! Iha! Não! Sabia que aqueles negócios da vadama! Não liberou aqui a vida! Quase, gente! Essa foi por pouco! Calma! Calma! Rápido! Rápido! Gente, eu não aguento mais! Já faz 14 anos que eu estou aqui! Vamos! Vamos! Abelha morreu com o mel! Por que esse mel está saltitano? Pronto! Passei! Não! Não, não, não! Vem! 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 Ok! Pega as vidas aqui! Calma! É o chefão! Será que eu entro, gente? Vai! Gente, meu Deus! Gente, meu Deus! Quem tem aquele ali na frente? Calma! Eu lembro de você! Eu estava preparado por... Eu estava esperando por você, Barry! Que belo lugar para nós encontrarmos novamente! Você libertou aqueles ursos apenas para aniquilar meus esforços! Se os ursos encontrolem... Se os ursos controlarem tudo... Teremos aquele... Qualquer coisa que poderíamos desejar... Escravizar... Escravizar outros animais para nosso benefício... Daria... Daria aos ursos seu poder de outro... Infelizmente, meu povo prefere a paz... Viver de igual para igual... Com outros animais... Isto é patético... Que falta de ambições... Até você... Até você, meu próprio irmão... Você me traiu... Irmão, gente! Calma! Irmão do Beryn! A verdadeira rainha está... Está esperando em silêncio aqui... Enquanto eu fingo... Ser aquela... Ser ela usando os poderes... Do Arfato... Do Artefato... Agora que você chegou... Posso acabar com sua... Rebelização... Rebelição... Gente, desculpa! Eu estou demorando muito para ler... Eu não consigo ler... Muito rápido... Gente, vocês lêem aí? Vou deixar um pouco aqui... Daí depois vocês lêem... Ok... Eu queria... Gente, ele é meu irmão... Mas você recusa a minha oferta... Não tem outra escolha... A não ser... Confiscar seu livre... Abrir meu bem... Socorro! Gente, socorro! Meu Deus! Deu-os!